Vamos agora dar um pulo até Campo Grande, saber o que é destaque por lá na capital do estado de Mato Grosso do Sul, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o nosso correspondente Gerson Vassoff, chega trazendo pra gente o que foi pautado aí primeiramente, né Gerson, nessa Assembleia de hoje. Bom dia, meu amigo. Você, Zé, bom dia pra todos aí em Três Lagoas também. Hoje nós tivemos um dia bastante movimentado aqui na Assembleia Legislativa, viu? Logo pela manhã, como toda quarta-feira, nós tivemos reunião da CCJR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, lembrando mais uma vez, por essa comissão passam todos os projetos de lei que são apresentados aqui. Nessa comissão, então, é analisada a constitucionalidade de cada matéria, pra saber se o texto está nas normas da lei, e aí então ele segue para plenário, para ser votado entre os deputados, e aí entram as análises de mérito, né? Se ele é da área da saúde, ele vai ser analisado pelos deputados da Comissão de Saúde, Educação e assim por diante. Então, hoje nós tivemos dois projetos importantes, inclusive, passando pela CCJR, tá? Dois projetos que, na semana passada, eu avisei vocês que o governo do Estado havia enviado para a Assembleia Legislativa dois projetos de lei, que é o LOA, a Lei Orçamentária Anual, e o PPA, que é o Plano Plurianual, e esses dois projetos hoje tiveram sua constitucionalidade aprovada, eu vou falar sobre eles, tá? O primeiro, então, o projeto de lei, que é a Lei Orçamentária Anual, prevê aí uma receita de R$ 26,4 bilhões para o exercício financeiro no próximo ano, aqui em Mato Grosso do Sul. Eu conversei com o deputado Caravina, ele que foi o relator dessa matéria durante a CCJ, e ele disse, então, que foram acaradas 164 emendas a esse projeto de lei, essas emendas que são apresentadas pelos deputados e demais entidades também. Esse valor de R$ 26,4 bilhões, que é a receita para o próximo ano, representa aí um aumento de arrecadação de 3,58% ao ossado no ano passado, ao ossado neste ano, na verdade, porque R$ 26,4 bilhões é para o ano que vem, então, corresponde a um aumento de arrecadação de 3,58% à arrecadação desse ano, que foi de R$ 25,4 bilhões, mais ou menos, aí, tá? E aí, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o orçamento anual contém a reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, 1% da receita corrente líquida para cobertura de passivos contingentes e de outros riscos de eventos fiscais imprevistos. Essa lei orçamentária também prevê que o governo do Estado pode abrir créditos suplementares durante o ano de 2025, de até 25% do total da despesa, segundo prevê a Constituição Federal. Então, esse projeto passou hoje. E outro projeto que passou também pela CCJR, de grande importância, para falar para vocês, é o PPA, o Plano Plurianual. Esse projeto, ele define as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública estadual para os anos de 2024 a 2027. Eu conversei com o Caravina também, que foi o relator dessa matéria também. Ele disse que ambos os projetos podem ser votados ainda nesta semana ou numa estadá na próxima terça-feira, lembrando que tem acordo de líderes aqui na casa, ou seja, um acordo entre os deputados para que ambas essas matérias, pela sua relevância, sejam votadas aí o mais rápido possível. Então, esse foi o destaque da CCJR. E aí, nós passamos para a sessão de hoje. Bom, falando pela sessão de hoje, foram seis projetos aprovados no total, seis projetos de lei aprovados, entre eles, tá, o projeto de lei que prevê aí a unificação da carreira dos papiloscopistas aqui em Mato Grosso do Sul. Agora, de acordo com essa lei, os peritos papiloscopistas, eles têm aí a mesma estrutura de carreira do perito oficial forense aqui em Mato Grosso do Sul. Então, é um avanço para a carreira deles. Inclusive, o plenário estava lotado de profissionais acompanhando essa votação. Eles vieram na semana passada acompanhar o início dessa votação, a primeira votação. Hoje foi segunda. Eles também compareceram em peso à casa para acompanhar essa votação, tá? E antes de falar sobre os outros projetos aprovados, hoje, durante a sessão plenária, ainda nós tivemos ali uma reunião de líderes com a mesa diretora. O que acontece? Os deputados aqui na Casa de Leis, eles são divididos em blocos. Esses blocos, eles vêm aí de acordo com os seus partidos. Então, os deputados se dividem nesses blocos e hoje a liderança de cada bloco se reuniu com a mesa diretora para discutir um assunto muito importante do ano que vem, que é a nova eleição da mesa diretora. Então, o atual presidente da Casa, Gerson Claro, pelo que eu conversei aqui nos bastidores da política, deve continuar ainda como presidente da Casa de Leis, mas o cargo de primeiro secretário, atualmente ocupado pelo deputado Correia, deve sofrer aí alguma alteração. Então, a gente continua acompanhando essa eleição da mesa diretora, da mudança de presidência, os deputados já estão discutindo tudo isso aqui na Assembleia, viu? E finalizando com vocês os outros projetos de lei que foram aprovados aqui, nós tivemos um projeto de lei que autoriza a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul a isentar o devido preço público dos seus serviços. Nós temos que especificar esse projeto de lei e também dar outras providências. Outro projeto de lei, proposta legislativa que visa alterar o conceito de doença incapacitante previsto no artigo da lei aqui de Mato Grosso do Sul. Enfim, outros projetos de lei. Eu vou deixar todos esses detalhes, Isael, para quem quiser acompanhar todo esse resumo de Assembleia e também o que foi aprovado, o que foi discutido em uma matéria lá no nosso portal RCN67. Mato Grosso do Sul